Bem-vindos ao nosso Falando nisso de hoje, com a pergunta de Raquel Fernandes sobre a depressão e a melancolia. Pergunta muito nobre, a melancolia e essa patologia mãe, uma das formas de sofrimento mais antigas, descrita lá pelo Hipócrates, como uma espécie de desistência do existir, como a doença da bilis negra, que faz com que o espírito seja atacado por um espinho que o atravessa, faz com que tudo pareça negro, faz com que a relação com a vida esteja marcada pela dor e pelos sofrimentos. Mais contemporaneamente, emergiu como um grande quadro epidêmico, estima-se que em 10 anos talvez seja a principal causa de afastamento do trabalho, esse nosso paradigma de sofrimento que é a depressão. Depressão envolve um sintoma que a gente pode considerar como fundamental, que os psiquiatras chamam de anedonia. A anedonia é a incapacidade, o amortecimento, a neutralização da nossa experiência de prazer. Então o depressivo, antes de tudo, ele perde a graça, ele perde o tônus da vida, ele perde a sua relação com o desejo. Essa poderia ser agora uma primeira tradução para a leitura psicanalítica das depressões. Ela é uma impossibilidade que o sujeito vai experimentando como uma evolução para um estado de impotência diante da vida, diante do seu destino, diante do seu desejo. O seu desejo, em vez de ir procurando algo em torno do qual ele gira, ele vai se lentificando. Daí muitos sintomas depressivos virem junto com essa ideia da redução da aceleração da vida, da passagem mais lenta do tempo, da fala progressivamente mais difícil. A depressão envolve também uma série de sintomas corporais. E eles variam um pouco na mulher, no homem, relativos à perda de apetite, a comida perde o gosto. Há problemas com o sono, a pessoa acorda à noite, ela tem dificuldade para dormir, tem insônia, ela se sente cansada durante o dia, mas ela não consegue descansar. Há certas dores, dores que andam pelo corpo, que são associadas com a depressão, e que, às vezes, o humor irritativo, colérico, explosões, também estão ligados com a depressão. Portanto, nem sempre, então, a gente deve associar a depressão com a tristeza. Há formas depressivas que justamente se caracterizam por uma espécie de hipomania, uma espécie de aceleração, o sujeito precisa estar ocupado, precisa estar ligado, porque senão, o que acontece? Uma espécie de encontro com o vazio. Para a psicanálise, a depressão, ela é um semissintoma, vamos dizer assim, ele é um indicativo da temperatura do desejo, que está no espectro da angústia. Então, a angústia é esse momento em que o desejo, vamos dizer assim, se paralisa, e a depressão é esse momento em que o desejo se lentifica, ele se desgarra das demandas, ele não é capaz de se renovar. Há um paradigma muito importante para as depressões da psicanálise, que é o luto. No fundo, a definição é de que a depressão é um luto mal feito, ou é um luto que não foi nem iniciado, que não foi reconhecido como uma perda, e que, mesmo assim, começa a acontecer dentro do sujeito, e ele não se dá conta que ele está deixando de fazer um certo trabalho. Então, pensemos aí o luto, não só como a perda de uma pessoa querida, mas há o luto de fases da vida, há o luto de amizades, há o luto de relacionamentos, de namoros, de casamentos, de empregos, de formas do corpo. O luto refere-se, então, a todo e qualquer processo em que a gente tem que renunciar a um objeto. Não é só que ele foi embora, mas a gente tem que reconstituir a nossa relação com aquele objeto, substituí-lo simbolicamente por outro. Deixá-lo ir embora. Passar do ele me deixou para eu deixei que ele me deixasse. Isso é um trabalho complicado, intrincado, e que vai se cruzando, porque um luto pode se fundir em outro. Um luto mal encaminhado pode se cruzar com outros, e isso vai dando o tom e a extensão, pelo menos de um tipo de depressão, da depressão que está ligada, então, a esse espectro da angústia, e está em estreita dependência com a relação entre o desejo e um outro polo muito frequente, muito presente nas depressões, que é o polo do narcisismo. Quanto mais o sujeito começa a se ocupar com se julgar, se observar, se medir, que são experiências muito fortes da nossa cultura, Nós estamos permanentemente sendo sujeitos de avaliações e desempenho, de produtividade, e muito facilmente incorporamos essa racionalidade, essa racionalidade do sucesso, essa racionalidade da imagem bem acabada de nós mesmos, essa retórica do amor incondicional, do amor infinito, que o mundo, de certa forma, nos deve. E isso é extremamente propenso, então, essa conformação narcísica da cultura, esse horror à experiência da angústia, que é uma forma do desejo, e essa renúncia, essa troca do reconhecimento do próprio desejo pelo afã infinito de reconhecer o próprio eu, de ter o seu eu, de ter a sua imagem reconhecida pelo outro. Isso é a fórmula mágica para a epidemia em acessão da depressão na nossa época.